Família Bot, Rússia, uma lisa, uma, no, lia, toé, a mutu com a entidade do Estado, a lotona saudoso, domingos, freitas, e o jardim dos heróis da pátria, Metinaro. Iha, quarta-feira, né? Mais ou menos, tuco, sanulo, resim e dadader. Rússia, residência privada, nebelocaliza, e a aldeia, 7 de dezembro, Sukumadori, posto Dom Aleixo, município de Lili. Família, a mutu com a autoridade do Estado, translada, mate, e sim, saudoso, domingos, freitas. Iha, cedo, comitê, central, freitas, rodejá-lo, cermónia, despedida. Iha, cermónia, despedida, bafálo, uanquia, no Família, Estrutura Nacional. Nebe, representa, rússia, adjunto, secretário-geral, partido, freitas, Flávio da Silva, Hactuir, partido, histórico, Né, Senta Triste, com novidades, conoba, domingos, freitas, nemate. Partido, reconhece, saudoso, Núdar, figura, e da Nebe. Durante o ativo, não foi contribuição máximo. Então, nessa criatura, e também o nosso amigo, é um pouco a sobreviver. Como é ele, quando a sim, como é a meia, por enquanto não dá o serviço, a curta, sempre bem. Da maneira, como é que seja simples, traveseiro, desentrada, para a vida, mas bem, essa cura de conhecimento, vai, e já fica, vai, para a vida, e não é o serviço. A promocional é o serviço, e ainda é o serviço. E então, espera que, a cerimônia e homenagem, vai, reta, essa experiência, para a vida, e já, por enquanto, não, para ativir, esforço, da trabalho, serviço, de bem, para a vida, 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 Rafa, em Né, adjunto secretário-geral, entrega-mos bandeira, a partir do Fretelín, para o saudoso, não é o anfeto, não continua, tal e a caixão leten, não dá símbolo, reconhecimento, não agradece, para a contribuição, durante, nesse saudoso, contribui. Rússi, comitê central, Fretelín, família, continua, translada, saudoso, Domingos Freitas, vazardim dos heróis da pátria, metinaro. Rússi, biografia, neberató, Rússi, Paulo Alves, nuda representante, família, saudoso, Domingos Freitas, nebermóris, e a loron, senulo, resim, nem um fulang, agosto, tinan, riundatúcia, nenulo, resim, walo, e a aldeia, dalang, los, uaname, suco, mata, oi, posto administrativo, uatulare, município, viqueque, roniamão, aling, no feto, hanessan, Manuel Menezes, ali, uai, Serafim Menezes, Guterres, no labo, náua. E a identificação, ca habilitação literária, ca educação formal, e a tina, no iundatúcia, tunulo, ressim, todo, saudoso, ha, ua, escola, cartilha, de alfabetização, no iufu, na dezembro, tinan, tu, irmai, saudoso, mudaba, primeira classe, pré-escolar, e a samalari, e a samalari, suco, mauain, leten, posto administrativo, Viqueque, município, Viqueque, e a tina, enriundatúcia, walunulo, ressim, lima, torriundatú, walunulo, ressim, hito, saudoso, barresisto, quedas, pré-secundário, e a posto administrativo, ata, uro, no iundatúcia, walunulo, resim, walu, torriundatúcia, cianulo, continuo estudo, e a nível secundário, e a escola, São Pedro, com moro, município, dili, no continuo estudo, a nível universitário, e a universitas, que a doutorã, indonesia, e a tina, enriundatúcia, cianulo, ressim, ida. Durante a luta, para o processo de libertação, independência nacional, a nessa jovem, ida, o espírito nacionalismo, no patriotismo, envolve o processo político, onde defende a rainé, onde contra a força invasor. E o processo de revolução, transformação, processo de proclamação, no processo de invasão, onde assumir cargo, no dar membro OPS, no estafeta, e a aldeia Tassimane, Cailaca, zona túnel, no zona 1975, e a tina, emriundatúcia, walonulo, ressim, ida. Tô, lorontolunulo, fulam dezembro, emriundatúcia, walonulo, ressim, nen, e a tempo, órgão CRRN, militar indonesia, haruka saudoso, onde a família, balum, desterra, bata, uro, no retinan, emriundatúcia, walonulo, ressim, hito, torro, anululo, ressim, lima, outubro, de um datacice, anululo, ressim, e a tempo, órgão CNRM, CNRT, no FPI, Nilaran, saudoso, continuo, envolve, e a rede clandestina, Caixa, coquitura, em mota livre, organização, resistência, o jetil, zona Cristo Rei, região autônoma, zebra, celeiro, dili. Durante o processo de formação, família, e a tina, anululo, ressim, a mutua, com a esposa, Celestina Mendonça, o si daroloi, leten, suco, samalari, posto, baguia, cozo, anfetuida, o naran, maria, uati, freitas, mendonça, no, o mane, fevelino, freitas, mendonça. So dozo, domingos, nebemate, o idade, tinan, lima, nulo, ressim, nen, iha, riundrua, sia, torri, hundrua, sanulo, ressim, drua, ala, cunar, nudar, doutor, e clínica, clíbar, domintibar, no serviço, icos, manudar, funcionário, público, e o Ministério da Saúde, o si tenan, reundra, sanulo, ressim, tono, to finaliza, ni peregrina, sa, iha, mundo. Sa, dozo, domingos, freitas, comeza, mora, si, fulano, julho, tinan, rihunrua, ronoro, ressim, hat, nilaran, ma, bedurante, ne, ni, ha, lo, tratamento, de, tia, poti, labo, hospital, to grave, diama, hospital, ia, quinta-feira, loron, sanulo, resim, lida, fulano, octubro, tinan, rihunrua, ronoro, resim, hat, familia, sira, lori, vacu, hospital, guido, valadares, vidal, tocobar, rodile, poditova, e hospital, de, barra, ma, bela, consegue, coopera, ne, mora, depois, de, sesta-feira, loron, sanulo, resim, rua, otobro, tinan, rihunrua, ronoro, resim, hat, oras, tuculima, da, de, san, saudoso, kumisai, eskoto, no, finalize, ni, peregrina, sao, i, hamundo, ud, finai, i, kas, man, romak, ne, cadunan, santo. Luda, responsável, russa, organização, resistência, OZETE, Fausto, Freitas, Liraita, se, rekonese, saudoso, hanessa, maténe, na, i, da, área, saúde, no, figura, potencial, ne, contribuí, macaz, para o processo, libertação, pátria, saudoso, na pensão, veterano, comeza, processa, ONU, no, sei, combatentes, libertação, nacional, ou categoria, pensão, especial, subsistência, 8 a 14 anos. oi, zobra ainda mate, Riwa ainda morris falei, mas oi, domingos mate, elai a doutor, elle riwa, morre falei, timor lain. Tamo saída, 1099, quando se sama, la bola da zakata, ne acompanya, 2000, morra saída, oi de, morra, hidané, oi, morro, oi, telecon, hidané, hidané, oi. Nesse domingos, lego, pegar, timor, berá, hidané. Doutor Silvio, ao começar à cru, E assim, qual é a barra que não foi melhor o tratamento? Comparo-lhe com a Nessã. Júlio Nascimento, RTTL